Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E olha, eu confesso para vocês que há muito tempo eu gostaria de gravar esse vídeo especialmente para as mulheres. As mulheres guerreiras, as mulheres virtuosas, as mulheres trabalhadoras. Pois é, você que é mulher e trabalha ou pensa em trabalhar ou já trabalhou, eu quero trazer aqui oito benefícios, oito direitos para as mulheres. Portanto, é um vídeo de cunho educacional e de utilidade pública. Então eu gostaria muito que você mulher que ficasse aqui tem direitos que você nem imaginava e que talvez você esteja perdendo até dinheiro em relação a isso. E se você é homem e está aqui, os meninos estão aqui, compartilhe com o grupo da família, o grupo do WhatsApp. Compartilhe aí com a esposa, com todo mundo, pois eu vou revelar aqui, vou trazer direitos que muitas pessoas não sabem. E um deles você vai ficar impressionado ou impressionada, tá bom? Fique comigo até o final desse vídeo, você vai com certeza se surpreender com as informações que eu tenho aqui. E olha, você pode estar perdendo dinheiro, sabia disso? Vou falar para vocês agora neste vídeo. Se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, aqui embaixo tem um botão vermelho. Aqui embaixo, olha para baixo aí, tem esse botão vermelho. Clique nele, se inscreva no meu canal, assim você me ajuda a atingir a marca de 800 mil inscritos. E a gente leva esse conteúdo para mais pessoas. Pode ser? Aqui embaixo, nesse botão vermelho. Estou esperando. Clicou já? Legal. Muito obrigado. Muita paz, muita vida, muita saúde, muita prosperidade para você e toda a sua família. É o desejo do meu coração. Eu quero te fazer uma pergunta. As mães aqui, tem mães aqui? Coloca para mim aqui se você é mãe. Coloca aí o nome, quantas crianças você tem. Eu tenho dois filhos, Matheus Conceição e o Luca Gabriel. Às vezes eu estou gravando, o Luca aparece aqui chorando, tem dois anos e meio. Então, coloca aqui se você tem filho, qual é a idade do seu filho. Só para a gente poder compartilhar essas informações aí e compartilhar as nossas bênçãos. Filhos são bênçãos. Beleza, gente? Tudo bem? Vamos lá? Vou trazer aqui oito. Eu disse oito direitos das mulheres. O primeiro direito é o seguinte. Amamentação. Empresas com mais de 30 funcionários, maiores de 16 anos, devem ter um local próprio para amamentação com toda a infraestrutura para a mulher retirar e armazenar o leite materno. Dá uma olhada aí. Se você trabalha em uma empresa que tem mais de 30 funcionários, com mais de 16 anos, devem ter um local próprio para isso. É chamada mãe lactante. Também pode tirar uma hora de intervalo durante o expediente para amamentação, que pode ser fracionado em duas pausas de meia hora. Então, a mãe tem direito à amamentação. Uma hora para poder fazer essa amamentação. E se a empresa tiver mais de 10 funcionários maiores de 16 anos, também tem que ter esse espaço. Ok? Três, dois, né? Auxílio creche. O auxílio creche também é conhecido como reembolso creche. É um benefício de quem trabalha em empresas privadas. Apesar disso, muitos pais ainda não conhecem esse direito que está previsto na consolidação das leis do trabalho. Então, auxílio creche, direito à amamentação. Conversa aí já com seu empregador, hein? Ainda no auxílio creche. Quando o estabelecimento contar com mais de 30 trabalhadoras com mais de 16 anos de idade, é obrigatório disponibilizar o espaço físico para os filhos de 0 a 6 anos dessas funcionárias. Caso a empresa não ofereça esse local, é preciso pagar creche para essas mães. Já se houver o espaço físico, a companhia não precisaria oferecer o benefício. Então, a empresa tem que oferecer esse benefício, hein? A empresa tem mais de 30 mulheres, ok? Dá uma olhada aí nessa empresa, hein? Vamos lá. 3. Estabilidade de 5 meses após o parto. Então, a mulher, gente, depois que ela engravida, assim que ela engravida, ela tem direito à estabilidade de 5 meses, desde o conhecimento do estado gravítico, até 5 meses após o parto. Não pode dispensar, viu, empregador? Ok? A gestante tem estabilidade. Mais um. Licença maternidade. A licença maternidade é de 4 meses, 120 dias. Dependendo se a empresa participa do projeto cidadã, pode ser estendido para 180 dias. Licença maternidade. Ela se afasta. Ela se afasta. A licença maternidade é uma coisa. Ela tem outro direito agora. Ela tem direito ao salário maternidade. Quem paga? O próprio patrão. O patrão paga o salário maternidade e desconta na guia lá do INSS. Mais um. Salário família. Poucos sabem disso. Olha só. Para ter direito ao salário família, é necessário trabalhar com carteira assinada ou ser trabalhador avulso, categoria que presta serviço obrigatoriamente por meio do sindicato, ou órgão de gestor de mão de obra, exemplo, trabalhadores pecuários, portuários. Além disso, é preciso preencher os requisitos ao mesmo tempo. Ganhar até 1.503,25 centavos por mês. Então, até 1.503,25 centavos por mês, e se tiver filho menor de 14 anos, essa mulher tem direito ao salário família. Tem direito ao salário família. Então, vejam. Esses direitos que eu estou elencando para vocês aqui, muito deles, quase na sua totalidade, tem um direito muito importante para as mulheres. É a anotação em carteira. Então, quando ela é contratada, a empresa tem o prazo de 5 dias úteis para anotar a carteira dessa empregada. 5 dias úteis para anotar a carteira. Não tem esse negócio de ficar um mês, dois meses de experiência, depois eu faço a anotação na carteira. Tem que anotar a carteira dentro do prazo de 5 dias. Sabe por quê? Porque senão depois ela não consegue receber esses direitos aqui. Aqui, o salário família, o auxílio creche, direito à amamentação, direito à estabilidade. Tem que ter o registro na carteira. Tá bom, gente? Eu gostaria de saber se foi importante essas informações para vocês, mulheres. Eu vou continuar trazendo informações para as mulheres aqui. Se você tem alguma dúvida, coloque nos comentários aqui as perguntas que vocês querem fazer sobre esse tema, o direito das mulheres trabalhadoras. Coloque aqui para mim nos comentários e nós vamos filtrar aqui e trazer mais informações para vocês. Pode ser? Olha, não se esqueça de compartilhar com todas as mulheres que você conhece. E também, aqui embaixo, você se inscreva no canal. Assim você recebe em primeira mão as notícias. Pode ser? Se inscreva no canal e ative todos os sininhos. O sininho, né? Para receber todas as notificações. Um dia abençoado, uma semana de muita paz, muita vida, mulher. Muita prosperidade, muita saúde. E dá um beijo aí nos guruzinhos, nas crianças, nos herdeiros. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus, fiquem na paz, muita saúde aí na sua casa para vocês, seus filhos e todos os seus familiares. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.